E vamos falar de segredo, né? Poxa, mas reflexologia, fazer reflexologia não é igual, né? É só fazer os apalpamentos no pé, faz o protocolo, tal, 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 que já dá o resultado, já dá um resultado. Certo que você fazer a massagem, né? Já dá um resultado muito interessante. Mas, se você quer algo a mais para o seu cliente, se você quer algo a mais para a sua cliente, se você quer se tornar um reflexoterapeuta, é um reflexologista primeiro, né? Para depois avançar e se tornar um reflexoterapeuta podal, trabalhar aí dores emocionais, as dores físicas. É trivial trabalhar, né? Vamos colocar dentro do trivial, porque trabalhar dores físicas é o trivial. Mas o avançado, o avançado é trabalhar as dores emocionais. Então, qual é o segredo, né? A gente sempre fala, qual é o segredo para trabalhar as dores emocionais? Então, vou ser assim, bem direto com vocês. O segredo é você trabalhar o seu cliente com o máximo de atenção junto a ele. Você precisa entregar para o seu cliente. Aquele momento que você está com o seu cliente é o momento ímpar. Não existe dois momentos iguais àquele. Pô, Roberto, mas esse segredo, se você vai contar, vai deixar de ser segredo. Mas é o segredo, né? Como você consegue, consegue, eu quero que você consiga obter os mesmos resultados que eu tenho com os meus clientes. É esse o objetivo. É eu transferir conhecimento para você, para você entregar ao seu cliente, para você entregar ao seu cliente tudo aquilo que eu tenho com os meus clientes. Eu não quero guardar esse conhecimento para mim. Eu quero que você absorva esse entendimento, absorva esse conhecimento e coloque em prática. Então, eu vou listar aqui algumas coisas que eu acho que é extremamente importante em se falando do segredo, né? Dos meus meios, né? Ou as minhas artimanhas. A gente poderia trocar a palavra o segredo pelas minhas artimanhas, pelas minhas práticas, práticas, né? Pela minha vivência do dia a dia. Mas a palavra o segredo, ela é muito marcante, né? Então, se você quer saber como eu consigo resultados de 100% com os meus clientes, é agora que você vai saber. Então, primeiro, você tem que ter total atenção ao seu cliente. Total atenção ao seu cliente. Você tendo total atenção ao seu cliente, preste atenção nisso aqui. Ao longo da sua jornada de trabalho, ao longo da sua experiência de trabalho, ao longo do seu período profissional, a habilidade... Presta atenção nisso aqui. Isso que é importante. Você fazer a massagem, conforme você vai fazendo um cliente, 2, 10, 20, 50, 100, obviamente a sua prática, a sua prática, a sua vivência prática vai aumentar. Vai aumentar. Mas é extremamente importante que ela esteja alinhada com a sua atenção ao seu cliente. Sabe? Adianta só você fazer a massagem e não prestar atenção ao seu cliente? Adianta, mas não vai adiantar o todo. Você vai entregar melhora para o seu cliente só fazendo a massagem, pegando experiência de fazer massagem, os pontos e tal. Vai trazer resultado para o seu cliente. Vai trazer o ápice do resultado negativo. não vai chegar no ápice do resultado se você não der atenção ao seu cliente. Se você não der total atenção ao seu cliente, isso não vai acontecer. E a transformação que você quer do seu cliente, ela não vai acontecer ou ela vai demorar muito para acontecer. E se ela começa a demorar muito para acontecer, o cliente se enche. sabe? Vamos falar a coisa bem portuguesa, bem claro, né? O cliente se enche, ele fica de saco cheio de ir na terapia e ele não vê uma melhora. Sabe aquela melhora? Aquela melhora? Ele não vê. Ele vê melhoras à conta gota. E eu não quero que você entregue melhoras à conta gota para o seu cliente. Entendeu? Eu quero que você entregue para o seu cliente melhoras substanciais. Aquela melhora que faz o olho do seu cliente brilhar. Aquela melhora que faz o seu coração cantar. Sabe? Aquela melhora que emociona. Aquela melhora que o cliente para assim e ele fala poxa, 20 anos, 15 anos de dor. Você fez a massagem em mim em poucos minutos, a minha dor foi embora. Aquela depressão, aquela ansiedade que eu senti. Eu não sei, eu não estou sentindo mais isso. O que você fez? O que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo. Tem cliente que fica a pasmo. A gente já tem prática na história. Mas como assim? Eu não estou sentindo mais ele. Aquela ansiedade, aquela depressão, aquela coisa esquisita que estava junto comigo. Não sei, parece que foi embora. O que você fez? Você fez alguma mágica? Aí é a hora de você entregar, saber entregar para o seu cliente, conversar com ele, que você não fez mágica nenhuma. Não existe mágica. Existe o que? Existe atenção. Total atenção. Respeito com o seu cliente. Na hora que você estiver com o seu cliente, presta atenção. O seu celular tem que estar desligado. Roberto, mas isso é básico, Roberto. Isso é segredo? É, mas parece que não é segredo. Sabe? Eu tenho recebido clientes no meu espaço terapêutico que vêm reclamando de outros lugares que ele foi ou que ela foi, né? E o terapeuta, no meio da sessão, pega o celular para dar uma olhada, porque ele deixa o celular do lado, as notificações começam a pipocar na tela do celular, ele não se concentra no pé do cliente. Se ele não se concentra no pé do cliente, ele não está com atenção ao que ele está fazendo. Ele está ali com aquele cliente, mas na cabeça dele está o faturamento do próximo cliente. Ou seja, ele está olhando para o cliente como cifrão. Cliente não é cifrão. Cliente não é dinheiro. Tá? Cliente não é dinheiro. Ah, mas eu quero trabalhar, porque você falou que nas aulas, dá para faturar. Dá. Dá para faturar. Dá para ganhar. Eu faturo bem. Eu ganho bem. Mas não é que cliente é dinheiro. O meu propósito é atender o cliente e ver a transformação no olho dele, na hora. Essa é a minha proposta de trabalho, junto aos meus clientes. E aí, o dinheiro é um resultado de todo o trabalho. Então, tenham isso. Total atenção com o seu cliente. E cliente não é dinheiro. Cliente é alguém que está lá e que você tenha aí um... Se você veio para a reflexologia, você tem aí um compromisso, né? Você tem aí uma missão de ajudar as pessoas. Então, você pode ter a sua profissão ajudando pessoas e a sua profissão pode ser uma profissão muito rendável, muito rentável, sem você explorar seu cliente, tá? A ideia não é ficar explorando o cliente. Mas a ideia também é você se valorizar. Você precisa se valorizar. O tratamento que eu faço com os meus clientes, ele fala, Roberto, eu vinha gastando, vinha gastando alguns mil reais, alguns mil e quinhentos, alguns oitocentos reais por mês com alguns outros tratamentos e não obtive esse resultado que eu tenho aqui. Não obtive. Eu vim aqui três sessões, quatro sessões às vezes, e estou super bem. Estou super bem, não vou precisar usar aquele recurso que eu usava todo mês. Eu usei o recurso meu durante quatro sessões com você e estou super bem. Entendeu? Então, o cliente entende que com você, ele está economizando e você entregando resultado para ele. Tá bem? Então, é isso. Então, é preciso que vocês se valorizem. É preciso, tá? É preciso. Mas, tenham isso em mente. Cliente não é dinheiro. Cliente é alguém que está precisando da sua ajuda. E você tem um compromisso, você tem o dever de ajudar o seu cliente. De que forma? Dando total atenção ao seu cliente. Tá? Atenção. Total respeito com o seu cliente. Você deve. São coisas tão básicas, tão, seria assim, tão bobas de falar, mas está tão na cara e tem terapeuta que não respeita o seu cliente. Tem terapeuta que não respeita. Tem terapeuta que abusa do seu cliente. Não é para abusar do cliente. Não é para... Você precisa respeitar. Respeitar de que forma? Em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Todos os âmbitos. A gente, hora ou outra, vê notícias, né, nos jornais, de terapeutas aí que estão fazendo coisa que não devem. Então, você deve, em todos os âmbitos, respeitar o seu cliente. É homem, é mulher, é criança, é idoso, é idosa, seja quem for. Seja quem for. Você precisa entender isso. Você está lá para ajudar o seu cliente. E o nosso campo de trabalho é o pé do cliente. É a massagem nos pés, a conversa terapêutica, identificando as dores do nosso cliente, respeitando as suas dores. Porque você precisa, além desse respeito, tem que ter esse respeito humanitário de você ouvir a dor do seu cliente e no time certo, você ir fazendo os ajustes. Não ficar espesinhando o seu cliente, não ficar cutucando demais a dor que o seu cliente já lhe trouxe. Então, você tem respeito. E esse respeito, então, também vem com a questão da habilidade. Da habilidade. Quanto que eu vou avançar na terapia com o meu cliente? Quanto que eu vou avançar? Ah, mas aí é o campo de batalha. Sabe o campo de batalha que eu comento com vocês? Você precisa ir para o campo de batalha. Onde é o campo de batalha? É na frente do pé do seu cliente. É lá que você vai aprender mais, avançar mais e saber usar bastante disso aqui. Respeito com o cliente. Olho no olho. É a atenção total com o seu cliente. O mundo lá fora, eu costumo dizer assim, quando você está atendendo o seu cliente, é como se o mundo lá fora não existisse mais. Acabou o mundo lá fora. Agora, o que existe é você e o seu cliente. Atenção total e irrestrita. Como a massagem nos pés, como a massagem é um trabalho, obviamente, de toque, no corpo do seu cliente, há uma troca energética muito intensa. Então, além da massagem propriamente dita que você está fazendo, está havendo uma troca energética. E essa troca energética, se você está 100% conectado, se você está 100% conectada com o seu cliente, ou com a sua cliente, essa troca energética vai acontecer, e aí você vai entregar o melhor para o seu cliente. Ouvir seu cliente. Então, está dentro da atenção. Então, olho no olho. É que a atenção acaba resumindo tudo. Então, olho no olho. Mas a gente poderia ir... Vamos desconstruir a atenção, então. A atenção é olho no olho. Olho no olho do seu cliente. O seu ouvido é o ouvido que você está emprestando para ele. Muitas das vezes, o cliente quer alguém que ouça ele. Então, você ouve o seu cliente, que faz parte da reflexologia, mais intensamente da reflexoterapia, você ouvir o seu cliente, entender a dor que ele traz, seja uma dor física ou uma dor emocional, desconstruir a dor, dentro da metodologia que nós ensinamos em nossos cursos, como assim, Roberto, desconstruir a dor? Então, a dor, a dor, ela tem um fundo gerador. Existe algo que faz a dor gerar, que faz a dor existir. Fibromialgia é uma dor que dói no corpo inteiro. Mas tem algo, tem algo que está um... Existe um núcleo no corpo do nosso cliente, na mente do nosso cliente, que está fazendo essa dor gerar. Então, quando você trabalha na desconstrução da dor, como, Roberto, eu não estou entendendo, a gente vai fazer já já, vamos fazer um desconstruindo a dor aqui. Você vai identificar o que deu causa. Poxa, dentro daquilo que eu venho desenvolvendo, fazendo, aprendendo, e criando a minha metodologia, o meu modo de fazer, é essa questão do desconstruir a dor do cliente. Desconstruir a dor. Como assim, Roberto, dor? Mas se ele está com depressão, depressão é uma dor. Dor emocional. Então, tudo sempre quando a gente fala em dor, não leve ao pé da letra, como uma... Ah, só está doendo. Dor é aquilo que incomoda. A ansiedade é uma dor emocional. Depressão é uma dor emocional. Dor no ombro é uma dor física. Pode ter um núcleo emocional. Ah, quer dizer que uma dor no ombro pode ser emocional? Sim. Está com dor no ombro. Não bateu, não pegou peso, não fez nada. Mas você começa a desconstruir essa... O que é desconstruir essa dor, Roberto? Então, vamos lá. É você conversar com o seu cliente. Você vai conversando. Você já vai fazendo a massagem. Tá? Já fez as anotações preliminares? Já começa a fazer a massagem. E vai conversando com o seu cliente. Ah, estou com muita dor no ombro, Roberto. O ombro, vocês sabem que é aqui, né? Aqui é a área do ombro. Você vai fazer a massagem toda no pé. E dá uma tensãozinha mais no ombro. E aí você vai desconstruir essa dor. Dor no ombro, sabe? Ó, presta atenção em mim aqui, ó. Quem já fez assim, ó. Ó. Quem já balançou o ombro assim, ó. Falou, não estou nem aí. Quem faz isso é porque está muito aí. Quem balança o ombro e fala, ah, não estou nem aí. Não está nem aí. É essa pessoa que está muito aí. E isso vai gerar a dor emocional. Simples, prática, objetivo. Direto ao ponto, né? Minha metodologia de trabalho, sim. Prática, objetiva e direto ao ponto. Num linguajar fácil. Onde todos vocês possam entender. Porque é assim que eu gosto de fazer, tá? É assim que eu gosto de fazer. É assim que eu gosto de ensinar. É assim que eu gosto de atender meus clientes. Se você for meu cliente um dia, você vai encontrar o Roberto desse jeito. Fazendo a massagem, conversando, fazendo minhas piadas meio sem graça. Mas a coisa acontece, tá? Ao final o cliente sai contente, satisfeito, me recomendando para outras pessoas. E eu também fico legal que eu também tenho com isso o meu trabalho, o meu sustento. E que está muito bem, graças a Deus. Mas vamos lá. Então, desconstruir a dor. Desconstruir a dor. Como você faz isso? Qual é a metodologia para desconstruir a dor? É a metodologia do iceberg. Lembra do iceberg? Das nossas aulas. A gente fala muito do iceberg. Roberto, você está misturando uma coisa com a outra. Desconstruir dor. Parece que está com picareta na mão. Vai ficar dando picaretada ali. Vai ficar batendo. Agora iceberg. Esse iceberg é gelo. É gelado. Mas que conversa é essa? O que isso tem a ver com o pé? Tem tudo a ver dentro da minha metodologia. Do simples, prático, objetivo. A metodologia nossa, ela é muito simples. Ela é muito prática. Ela é muito objetiva. Nossa, pensei que ia ser um segredo. Não é. É isso. Quer ter sucesso com a reflexologia? Quer ter sucesso? O mesmo sucesso que eu tenho? Ser tão recomendado como eu sou? Como tantos nossos alunos são? Temos alunos aí que estão mega ultra avançados, trabalhando, tirando literalmente as dores com as mãos dos seus clientes, dando total atenção. Quem é meu aluno e está seguindo a cartilha do Roberto, né? Que é o quê? Dar atenção ao seu cliente. Seja presente. Porque você deve ser, você deve estar 100% ali no momento, sabe? De novo, está alincado com a atenção. Seja presente. Seu cliente vai perceber que você está 100% presente com ele. E ele vai te valorizar. E ele ou ela vai te recomendar. Por quê? Porque você estava ali presente. Você estava ali inteiro para ele ou para ela. Você não estava ali pela metade. De novo, comentar aqui. Tem um cliente que chegou e o terapeuta lá começava a olhar as notificações do celular. Uma mão no pé do cliente. Ó, vou fazer aqui. Fazer conta que isso aqui é o celular, hein? Uma mão aqui no cliente ou outra mão aqui digitando aqui? Que serviço que está entregando para o seu cliente? Qual é a atenção que está entregando? Qual é a vibração? Eu preciso da positividade do meu cliente. Eu preciso que o meu cliente não esteja contrariado com aquilo que eu estou fazendo. Imagine se o cliente fica satisfeito. Ele está pagando por um serviço e eu não estou lá 100% presente. Eu estou lá meio. E outra metade de mim está de olho no celular. Agendando para o outro cliente. Ah, dá licença, espera um pouquinho. Não pode. Não pode. Se você é meu aluno, ó. Se você é meu aluno, se você é minha aluna, não faça isso, hein? Por favor. Não faça isso. Terminou o cliente? Tchau, tchau. Agenda, próxima sessão, belezinha? Aí sim você vai pegar o seu celular, vê lá as mensagens, cliente que quer agendar, algum compromisso seu particular, né? Porque a gente tem a nossa vida particular, nossa vida doméstica, a gente é casado, tem filho, tem esposa, esposa, enfim. Enfim, você vai fazer isso no intervalo entre um cliente e outro. É isso, tá? É, é, seja total atenção com o seu cliente. Cliente não é dinheiro. Total respeito, respeite, respeite. É homem, é mulher, é criança, é menino, é menina. Respeito. É um cliente que você precisa entregar o melhor resultado para ele ou para ela. Desconstruir a dor. Aqui é uma parte mais técnica, tá? Então aqui, ó, o item 3, anotem aí, o item 3 é uma parte bem técnica. Anotou? Quem anotou aí, ó, item 3 é a parte técnica. Então o segredo de tudo que eu coloquei aqui, ó, a parte técnica é o item 3, que é a sua capacidade enquanto reflexoterapeuta, enquanto reflexologista. É a sua capacidade. E essa capacidade aqui eu sei entregar para você. Eu entrego dentro do nosso curso, dentro de tudo aquilo que a gente faz, todo esse pacote embrulhado carinhosamente dentro do formato de curso. E o item 3, o desconstruir a dor, é a cereja do bolo para você aprender, elaborar um protocolo para o seu cliente. Aí, às vezes, algum aluno entra em contato, ele suporta. Roberto, você tem um protocolo para tal coisa? Então eu quero que você pense o seu cliente. Os clientes não são iguais. Anotem isso. Uma fibromialgia é diferente da outra fibromialgia. Ah, Roberto, já é tão difícil tratar fibromialgia? Você vai falar que é diferente? É diferente. Ah, mas é difícil. Não é difícil. Eu poderia explicar difícil para você. Se quiser aprender difícil, eu ensino difícil. Mas eu quero ensinar a parte fácil. Eu quero ensinar como é dinâmico, como é gostoso, como é mágico. A gente entregar o resultado para o seu cliente. Sabe? Olho no olho. Olho no olho. Nessa aqui da atenção, vou contar um caso para vocês aqui de uma cliente. Primeira vez que ela veio, né? Obviamente, não vou falar o nome dela, mas é uma senhora, né? E ela veio com a sua filha, né? Então na primeira sessão, a filha ficou junto, né? E como eu trabalho muito também essa questão energética com o meu cliente, né? Dentro da atenção, do desconstruir, do ser presente, né? Isso foi lá antes da pandemia, né? Então eu lembro que ela, coloquei ela, ela se sentou, né? A filha já tinha adiantado que ela estava num quadro depressivo bem agudo, né? Estava toda... Enfim, imagina. Todo mundo conhece alguém que tem depressão. É terrível. E aí, coloquei ela na poltrona lá e olhei os olhos dela, né? Fitei os olhos dela. Do jeito que eu vou olhar aqui no YouTube, né? Olhei no fundo do olho dela. Fiquei... Parei. Olhei. Vou olhar aqui para o Instagram também, né? Olhei no fundo do olho da cliente. Olhei. A cliente falou, nossa, o senhor parece estar olhando na minha alma. O senhor está olhando dentro de mim. E só essa forma de entrega que eu me dei para ela naquele momento, a troca de energia, a conexão, né? A conexão que eu criei com a cliente naquele momento que eu fitei os seus olhos, né? Que eu olhei fundo nos olhos dela e ali foi um momento mágico de conexão. Conexão. Então, criei conexão com ela naquela hora, né? Se eu pudesse colocar um segredo a mais aqui, criar conexões com os seus clientes, tá? Então, criar conexões com os seus clientes. Roberto, mas você faz isso porque você tem experiência. Sim, eu faço isso porque eu tenho experiência. De repente, você começando hoje, você não tem essa experiência para fazer. É natural. É lógico, né? Vai fazer qualquer tipo de curso que você for fazer. Você já vai começar a fazer um curso com uma manobra extremamente elaborada? Não dá para fazer, né? Uma cabeleireira faz um curso e tal. Vai sair fazendo aquela tintura mais sofisticada que está na moda? É bom não fazer. Não está na hora. Vai fazendo o básico. De repente, vai tentar fazer uma tintura muito sofisticada, que está muito na moda. Vai deixar o cliente careca. Por quê? Porque não tem total habilidade. Então, essa habilidade que hoje eu tenho, é aquilo que eu tenho ensinado para vocês os cursos. Só que, algumas coisas aqui, você vai ter que criar mais habilidade, é o seu dia a dia. Roberto, mas você falou que é simples, prático e objetivo. É sim, simples, prático e objetivo. Mas você precisa ir para o campo de batalha. Onde é o campo de batalha, Roberto? É na hora que o cliente tira o calçado e você está ali. A minha zona de conforto, vou falar assim para vocês. A zona de conforto, para mim, é a hora que o cliente tira o calçado e o pé dele está aqui na minha frente. Essa é a minha zona de conforto. É onde eu me sinto bem, me sinto confortável. Seja qualquer tipo de dor que o cliente me traga. Nossa, fibromialgia, depressão, ansiedade, pânico. Eu me sinto extremamente confortável e seguro quando eu estou com o cliente aqui. E eu começo a interagir com o cliente, conversar, dando total atenção, olhando para ele, entendendo que ele não é dinheiro, que eu quero ajudá-lo, respeitando a sua dor, respeitando ele enquanto pessoa, enquanto ser, não abusar do ser que ele é, respeitando a sua dor. E aí eu vou na conversa terapêutica, com as minhas anotações preliminares já feitas, adiantadas, e eu vou desconstruindo aquela dor que ele me trouxe, ou que ela me trouxe. Vou conversando, é um bate-papo, é uma conversa, tem que ser uma conversa agradável. Terapeuta, se você for um terapeuta chato, um terapeuta pentelho, sabe? Ou uma terapeuta pentelha, o cliente não volta, sabe? Ficar pegando, literalmente ficar pegando no pé, sendo um terapeuta chato, forçando alguma situação, o cliente não volta, o cliente não gosta disso. Então, terapia é um encantamento, seja encantador, sabe? O seu cliente precisa estar encantado com aquilo que você faz. O seu cliente, ele tem que estar seduzido por aquilo que você faz. No exato sentido da palavra que eu estou dando aqui agora, entendeu? Porque é aí que, às vezes, terapeutas começam a perder o respeito com o seu cliente. É encantador com a técnica, e aí perde o respeito com o cliente. É muito tênue essa situação. Você precisa estar muito focado. Você precisa estar muito focada naquilo que você está fazendo. No seu propósito. No seu propósito. Então, existem coisas que a gente precisa ter o devido senso. Está ali no fogão quente, vai sendo chuvisco. Quente, frio. Quente, frio. Então, precisa tomar as medidas de prevenção, né? Não pode. Mas, já que está aí com uma amigdalite, está aí com um quadro, um resfriado, talvez. Então, trabalhar a área de pulmão, sistema respiratório, sabe? Fazer toda a área do sistema respiratório. Onde que é o sistema respiratório? Você começa pelo nariz. Onde que é o nariz? O nariz é aqui, né? O nariz aqui, o nariz aqui, o nariz aqui, ó. Tá? O nariz. O pulmão. O pulmão vai ser aqui, né? A área de pulmão. É necessário também fazer o sistema geral. Lembra? A nossa metodologia é uma metodologia simples, prática e objetiva. Não é porque só a queixa no momento é uma queixa respiratória que eu vou trabalhar só o pulmão ou o nariz, né? Os brônquios. É necessário fazer um trabalho geral. Se você tiver tempo com o seu cliente, né? Mas aí fica a dica, né? Se você está fazendo um atendimento emergencial, um socorro para alguém, né? Que às vezes acontece, às vezes até na rua. Alguém está passando por uma dificuldade, com uma dor. Você chega lá, faz um atendimento emergencial. Para isso, no nosso curso, tem lá terapia de minuto. Vai ajudar bastante, tá? Mas as medidas de comportamento, de evitar quente e frio, quente e frio, você precisa tomar. Senão o corpo não aguenta, tá bem? Porque aí, ó, você precisa ter respeito com o seu corpo. Então, terapeuta, você também precisa orientar o seu cliente a respeitar o seu corpo. E aí, dentro do nosso curso, tem uma parte do nosso curso que é a essência do ser. Que é um módulo que vai ficar pronto no final do ano. Que é você aprender a... Você terapeuta, ensinar ao seu cliente técnicas, meios de ele ou ela, né? Entrar em sintonia consigo mesmo. Entrar em sintonia consigo mesmo. De que forma? Fazendo uma introspecção consigo, né? Talvez pedindo desculpa para o pulmão, né? O pulmão está um pouco ali atacado. Se o pulmão está desse jeito, por um descuido seu, que poderia ser evitado, quer dizer que eu lesionei o meu pulmão. Se eu lesionei o meu pulmão, se eu fizer uma mentalização e pedir desculpa para o meu pulmão, isso é mágico. Está uma dica especial para vocês aí. Isso é mágico. Ah, eu causei um dano no meu fígado, porque de repente tomou muitas cachaças, ou estou muito nervoso, muito irritado, meu fígado fica... Então, se eu entrar em sintonia comigo mesmo, comigo mesmo, eu posso aí trazer uma harmonia para o meu órgão, para o meu sistema. Isso aí está dentro da essência do ser, que eu vou ensinar tudo isso nesse módulo mais lá na frente. Fica essa dica extra para você. E, obviamente, cada terapeuta tem o seu jeito de fazer, o seu jeito de abordar, o seu jeito de falar. O que a gente precisa é, como eu diria assim, é dar a linha, dar a linha na pipa. Aí o cliente vai falando, você vai controlando, você vai falando, vai controlando e tal. E na conversa terapeuta, você vai descobrindo elementos importantes para você aplicar reflexologia e bolar o protocolo na hora. Roberto, mas como assim? Porque você vai desconstruir a dor do seu cliente. Quando você desconstrói a dor, você achou o núcleo. Achou o núcleo, você faz o protocolo na hora de atendimento. Isso é mágico. É fácil. É fácil. Dentro do simples, prático, objetivo, direto ao ponto, é muito fácil. Deixa eu ler mensagens aqui e tal. Estou pulando algumas coisas aqui. Maria Cristina dos Santos Lima. Meu esposo teve um pequeno trombo. Passou a dor na panturrilha, mas ainda dói a virilha do lado direito. Então, questão de trombose. Trombose, a gente tem como contra-indicado, tá? Dentro do nosso curso, a gente explica e justifica o porquê eu tenho como contra-indicado. Pelo risco da movimentação do trombo e causar um novo evento, né? Causar uma nova trombose. E aí, evitar aí uma possível embolia pulmonar. Aí, complica. Tá? Então, a gente explica tudo isso no curso. O cliente tá no fio do pavio, né? Tá ali qualquer coisinha que você fizer, capaz de chorar. Então, por vezes, o choro é bom. O choro é bom, a gente sabe disso. Mas, por vezes, é bom evitar. É bom estimular. Roberto, como que eu vou aprender isso? No campo de batalha. Aí, não tem jeito. É no campo de batalha. É um cliente após o outro, um cliente após o outro. Você vai começar a fazer a massagem no pé do cliente. Olho no olho do cliente. Ó, e aqui na questão do respeito. Total respeito. Total atenção. Eu, quando que eu tô fazendo a massagem no pé do meu cliente, tô aqui, ó. Ó, faz em conta que aqui é o seu pé, tá? Eu tô aqui, ó. Ó, eu tô aqui fazendo a massagem. E olhando todas as suas reações. Porque, dependendo do local que você pega, surte uma emoção no pé. O olhinho do cliente começa a brilhar. E a gente já sabe que ali já tá umedecendo, né? E essa umedecência, né? Vamos dizer assim, do olho ao choro. Será que convém eu continuar dando esse estímulo ou não? Então, você tem que desconstruir a dor. Ir fazendo e olhando pro cliente. Senão, você fica só massageando o pé, olhando o pé, olha lá. O cliente tá lá chorando, já quase solucionando. E você não olhou pra cara do cliente. Nem um lenço você ofereceu pro seu cliente. Então, é um jogo. Você tem que criar conexões. E ser um encantador. Se o cliente tem que estar encantado por aquela terapia. Saber que aquilo faz bem pra ele. Faz bem pra ela. Lembra da metodologia? Tá? Metodologia minha. É a simples, prática e objetivo. Primeira sessão. Faça a massagem geral no pé. Nos dois pés. Pé direito e pé esquerdo. Faça e faça avaliação. Mas por que sempre fazer protocolo geral? É a faxina. É a faxina. Põe isso na cabeça de vocês. É simples. É simples. Coberto, mas é tão fácil assim. É fácil. Não é difícil. É simples. É prático. É objetivo. Direto ao ponto. Sabe? Faça o protocolo geral. 20 minutos no pé direito. 20 minutos no pé direito. 20 minutos no pé esquerdo. Fez. Avalia. O cliente vai falar. Nossa, melhorei muito. Por quê? Porque você fez uma rastão. Você fez uma faxina energética. Deu? Numa segunda sessão. Já com as informações da primeira sessão. Você já começa a desconstruir a dor do seu cliente. Aí, se for necessário. Anotem isso. Isso é extremamente importante. Se for necessário. Aí você faz um protocolo. Esperto. Como assim? É, se for necessário. Se você fez. Deu super 10. Na primeira sessão. Você fez o protocolo geral. O cliente ficou. Nossa. Alucinou. De tão legal que ficou. Segunda sessão. Eu vou mudar? Vou fazer algo diferente? Eu não. Roberto não. Como assim? Eu não. Fiz a primeira sessão no cliente. Estava todo virado do avesso. Estava com dor, depressão, insônia. Aí chega na semana seguinte. Ah, como que foi a semana? Nossa, Roberto. Dormi a semana inteira. Só agora. Faz uns dois dias que a dor começou a voltar um pouquinho. O sono começou a querer raliar. Mas eu... Nossa. Mas passei uma semana incrível. Você acha que eu vou fazer algo diferente? Olha pra mim. Eu vou fazer algo diferente? Eu não. O que eu vou fazer? Eu vou repetir. Primeira sessão. Deu todo esse resultado? Eu vou repetir. Deu. Ficou super 10 de novo. Maravilhosa. É esse o protocolo dela. É essa... Você vai conversando, interagindo, dando total atenção. Desconstruir a dor é uma das questões. Mas a gente tem um monte de coisa pra fazer. Quem sabe só fazendo o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6, já resolva a questão. Por consequ... Olha, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Dando total atenção. Total respeito. Sendo presente. Criando conexões com o seu cliente. Sendo um encantador. Uma encantadora daquilo que você faz. Por consequência, isso aqui vai junto no pacote. Entendeu? Simples, prático, objetivo. Sem ficar com um invencionista. Ah, fez, tal, mas não deu aquele up, aquela melhora. Ah, então quer dizer o quê? Tá precisando algo a mais. Ah, tá precisando algo a mais. Aí eu vou entrar mais aqui, né? Aí eu vou usar esse segredo, né? Do desconstruir essa dor. Avançar. Entendeu? Porque presta atenção nisso. Presta atenção. Se você é terapeu, ou se eu é terapeu, eu não precisar desconstruir essa dor. Porque desconstruir a dor é doloroso. Desconstruir a dor é doloroso. Anotou? Não anotou ainda? Por quê? Anota. Você tá aqui comigo até agora, é porque você quer aprender. Se você quer aprender, você tem que anotar. Desconstruir a dor, desconstruir a dor é doloroso. Você quer causar dor no seu cliente? Sim ou não? Responde pra mim, se você quer causar dor no seu cliente. Se você quer ficar fuçando o trauma do seu cliente. Fuçando lá onde gerou toda aquela dor. Você quer fazer isso? Você tá pronto pra fazer isso? Tá pronta pra entrar nesse ninho, né? Nesse ninho de coisas difíceis? Tá pronto? Tá pronta? Se você entrar aqui e não souber fazer essa desconstrução, você corre o risco de perder seu cliente. E é isso que eu sempre comento com vocês aqui também, né? Eu falo que fibromialgia há o que fazer. Por quê? Porque eu faço e eu ouço as pessoas que sofriam com fibromialgia. Então, eu sou capaz de dizer que fibromialgia há sim o que fazer. E eu sou capaz de dizer e assumo essa autoridade que eu sou especialista no assunto. Eu sou. E estou ensinando pessoas a serem especialistas também. No caso, a Helena, que tá aqui com a gente no Instagram. Ela está se tornando uma especialista também. Porque ela viveu a fibromialgia. Ela sabe que é verdade. Então, a gente sabe fazer. E sabe por que vocês sabem o que fazer? Por conta disso aqui, ó. Por conta do segredo. Qual é o segredo? Não tem segredo. É o jeito meu de fazer. É o jeito meu de ensinar. Dar atenção total ao cliente. Atenção total. Cliente não é dinheiro. Vai sim se profissionalizar. Ela vai sim atender clientes. Ela vai sim tirar a dor da fibromialgia dos seus clientes. E ela vai sim ganhar dinheiro. Por consequência. E não vai ganhar pouco dinheiro. Ela vai ganhar um dinheiro legal. Mas o cliente não é dinheiro. É atender a necessidade do cliente. Respeito total. Por isso que dá certo. Porque a gente trabalha com isso. Desconstrói a dor. E desconstruir a dor é doloroso. Cuidado com isso. Seja presente. Quando estiver com o seu cliente. O mundo lá fora acabou. O mundo é você e o seu cliente. Ponto final. Criar conexões. Você está criando conexões com as suas clientes. Eu com a minha metodologia. Eu criei conexão com você. Você se permitiu. Você se permitiu se conectar comigo. Então é como se de mim saísse um fio. E você tem a capacidade de esticar esse fio para outra pessoa. É uma rede de proteção. Entendeu? E seja um encantador. Com isso tudo a gente acaba encantando as pessoas. Interessante que o pé esquerdo é o nosso lado emocional. O nosso lado esquerdo do nosso corpo é o nosso lado emocional. Então aí eu devolvo a pergunta. Sabe o Desconstruindo? Vou fazer aqui Desconstruindo com a nossa amiga. Como está sendo o seu dia emocionalmente? Está tranquilo? Está puxado? Tem alguma coisa que está pegando muito? Uma contrariedade que você de repente dorme e vai deitar pensando naquelas contrariedades do dia. Como que você vai deitar? Você se prepara para deitar ou simplesmente deita e quando o bebê está dormindo? Ou deita e fica pensando nas coisas do dia que não deram certo? Aí você somatiza e o corpo não aguenta. Então eu estou Desconstruindo com você. Entendeu? Por isso que eu falei Desconstruir é doloroso. Então é isso pessoal. Fibromialgia existe sim o que fazer. Existe sim o que fazer. Porque eu sei fazer e ensino fazer. Com muita alegria, com muito gosto. E quero que todas as pessoas que sofram com fibromialgia possam aproveitar dessas nossas lições. Então se você gosta de pessoas, se você quer o bem das outras pessoas que sofrem com fibromialgia e quer ver elas bem, compartilhe esse vídeo. Simplesmente assim. Compartilhe o vídeo. Se você participa de algum grupo de fibromialgia, nas várias redes sociais, principalmente no Facebook. Se você participa de algum grupo de pessoas que sofrem com fibromialgia, compartilhe o nosso canal. Fala, assiste os vídeos do professor Roberto ao alcance das mãos. Você pode, num clique, fazer várias pessoas dormirem bem essa noite. Num clique que você dê aí em compartilhar o vídeo ou recomendar o nosso canal. Você pode estar colaborando no alívio de dor de muitas pessoas. Eu estou fazendo a minha parte. Com muita alegria. E depende de cada um de nós fazermos as nossas partes. Obrigado. Obrigado.